Me diz aí, qual sabor que te faz feliz? A Relicário Brigadeiria, que já tem a sua legião de fãs na cidade, abriu sua nova unidade aqui no Alameda. Vem ficar com água na boca comigo depois da vinheta. Cláudia, o que os clientes que vêm aqui no Alameda podem esperar da nova unidade da Relicário? Pode esperar muito amor. A gente fez a loja com muito carinho, o nosso cardápio está completo, então tudo que a gente já tem no cardápio está aqui no Alameda, para fazer todo mundo feliz agora no domingo. Qual que é aquela sobremesa que você recomendaria para a pessoa que vem aqui pela primeira vez conhecer a Relicário? Bolo Vente. O Bolo Vente é uma sobremesa nossa, é feito numa caneca personalizada, aí a gente faz o bolo, brigadeiro bem quentinho, sorvete, confeitos, é uma sobremesa nossa, então assim, tem que vir e provar o Bolo Vente. Paulo, por que da ideia de trazer a Relicário para cá? O Alameda é um shopping muito bacana, está numa área muito legal da cidade, a gente está muito otimista, além da parte de brigadeiria, que são os brigadeiros de vitrine, a gente tem várias sobremesas que levam brigadeiro, tem os cafés que têm a combinação com os brigadeiros, mas a gente tem uma pegada de café também, de trazer grãos de diversas regiões do país, poder moer esses grãos na hora, poder coar em métodos diferentes. A gente cercou o leque em diversas situações, onde as pessoas podem encontrar aqui na Relicário. Não só a parte de brigadeiria, você vai encontrar um café, você vai encontrar um chope, que tem uma parceria legal com o Mr. Tugas, tem o Monteiro Burger, um cardápio que foi criado e elaborado especialmente para a Relicário, É difícil escolher um sabor, porque eles têm muita coisa boa, né? Eu costumo dizer com a Flávia e com a Cláudia, que elas são primas do Willy Wonka. Tem muito chocolate gostoso, insumos de qualidade e não é à toa que a marca está crescendo. O café daqui, realmente, o sabor é muito diferenciado e sem igual. Eu e minha filha, a gente adora brownie com sorvete. Brigadeiro gelado, de leitininho. Eu gosto muito do bolo vete, da marmitinha, bolinho da marmitinha e a tortinha amanteigada. A sobrimenta mais gostosa é o bolo vete. Eu gosto de comer brigadeiro bolo. E o brigadeiro é como se fosse a cereja do bolo, né? Combinado com café, é espetacular. Eu aposto que você já está aí babando, né? Não fica só por aí, não. Vem logo para a Relicário. Aproveita, deixa o seu like nessa matéria e conta para mim qual é o sabor aqui da Relicário que te faz feliz. Tchau!